É linda a delegada, ela é minha namorada E gata veste marrom e preto, como se fossem uma cor só Quando os vigias do rio, todos já dormem A gata espia sozinha, a noite a passar É linda e alegre, sem deixar de ser nem casa Na madrugada, quando não chove, dá suas voltas por aí Deixando claro pra todos que seguem dormindo Que ela é quem manda os sonhos que estão a sonhar É linda a delegada, ela é minha namorada E gata veste marrom e preto, como se fossem uma cor só Quando os vigias do rio, todos já dormem A gata espia sozinha, a noite a passar É linda e alegre, sem deixar de ser nem casa Na madrugada, quando não chove, dá suas voltas por aí Deixando claro pra todos que seguem dormindo Que ela é quem manda os sonhos que estão a sonhar Que ela é quem manda os sonhos que estão a sonhar Que ela é quem manda os sonhos que estão a sonhar Ou eu um bar duas mãos segredões Que ela é quem manda os sonhos que estão a sonhar Que ela é quem manda os sonhos que estão proctados